Fora da Sala Março é o mês de comemoração do Dia Internacional da Mulher e o curso de Estética aqui do Uni Santana homenageou as mulheres da comunidade interna valorizando a autoestima com cuidados de saúde e beleza. O evento, coordenado pela professora Marina Caracini, foi realizado no último dia 14 de março. Os alunos ofereceram massagens e marcas convidadas como Mary Kay colocaram à mostra seus produtos para venda e orientação. Muitas ações do curso de Estética ainda estão por vir aqui na instituição, então fique ligado para não perder nenhuma. É o Uni Santana mais perto de você.